Eu sei Te quero, te amo E assumo que é pra valer Quero a paz do meu interior Quero amor para eu lhe oferecer Quero em você Pra sentir tamanha emoção Só o amor poderá dar um fim Na tristeza do meu coração Vem pra ficar Que a porta está aberta, meu bem É desejo é demais a paixão Já vamos esquecer de você Eu sei, eu sei Te desejo, te quero, te amo Quero a paz Tem amor para eu lhe oferecer Eu sei Eu sei Te desejo, te quero, te amo E assumo que é pra valer Quero a paz do meu interior Sem amor para eu lhe oferecer Sem amor para eu lhe oferecer Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei